O reencontro com o sagrado possui para nós uma qualidade de vivência existencial. Se não nos abrirmos a esta experiência, nós estaremos renunciando a uma dimensão espiritual de nossa vida. Por isso, é bom que todo homem seja levado a admiti-lo em sua vida. Despertá-lo em nós não é tarefa apenas do sacerdote ou da sacerdotisa na celebração de algum ritual. O sacerdócio comum, atribuído a cada um de nós, adquire aqui toda a sua importância, que em nossa vida valorizemos a experiência do sagrado, na meditação e reflexão. E nos rituais, nós somos convidados a cultivá-lo e protegê-lo. Devemos fazer isto conscientemente. Cultivemos esta experiência. Sejamos receptivos e permitamos que o sagrado nos toque e viveremos momentos de reencontros especiais. A CIDADE NO BRASIRO 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 Amém. 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 Amém.